Oi, meu nome é Amanda e hoje eu vim falar sobre os últimos lançamentos literários desse ano. Todo final de ano é bem lento em relação a lançamentos de livros. Ano passado também não teve muito livro que saiu nesses últimos meses, tanto que eu nem fiz um vídeo de lançamentos pra dezembro. E daí agora vocês podem perceber que não teve vídeo de lançamentos de novembro, né? Porque eu tô fazendo esse vídeo agora que vai juntar basicamente os poucos livros que me interessam que estão saindo nesses últimos meses. E juntando com alguns que já foram lançados uns meses atrás, mas eu só fui descobrir agora. Então vamos falar dos últimos lançamentos de 2018. Dessa vez, vamos mudar um pouquinho e começar com os lançamentos internacionais. E começar com um lançamento que na verdade é de setembro, mas eu só fui descobrir agora. Cash Would Be King, da YA Tomorrow. Esse livro saiu no dia 11 de setembro, mas eu só fui descobrir ele quando eu tava passando aqui pelas livrarias e vi esse livro à venda. E a capa me chama muita atenção, né? Daí eu fui ler a sinopse e me interessou muito. Porque vai ser um livro que mistura romance histórico com o realismo mágico pra contar a história da Libéria, que é um país africano que tem uma história muito conectada com os Estados Unidos. Porque é um país de onde saiu muito dos escravos africanos que foram pra América. Então vai contar a história de três personagens, dois homens e uma mulher, que eles têm poderes. Um tem uma força extraordinária, o outro homem consegue se tornar invisível. E a menina, não importa o que aconteça com ela, ela não morre. Esses três personagens são expulsos de suas próprias vilas e daí eles vão se encontrar. E interlaçado com as histórias pessoais deles, vai ter a história dos colonizadores que estão chegando na África e estão tentando colonizar as tribos nativas. Além de misturar romance histórico com o realismo mágico, que é uma coisa que eu gosto muito, aparentemente tem também uma narrativa diferente, porque pelo que eu li parece que é o vento que vai narrar a história. A personagem feminina parece que dos três é a que mais tem foco, né? Porque como o título sugere, né? She would be king. Tem uma parte da narrativa que o vento fala que se essa menina não tivesse nascido mulher, ela seria o rei da África. Então apesar de eu ter descobrido esse livro só agora, eu acho que ele ainda vale a pena ser mencionado. O próximo lançamento é do dia 23 de outubro. E dessa vez é um YA, que chama The Light Between Worlds, da Laura Wimont. Que esse vai ser basicamente uma recontagem do final de Nárnia. Pra quem não sabe do final de Nárnia, né? Não vai dar pra eu falar sobre a sinopse desse livro, porque basicamente ele já dá spoiler do final. Então assim, né? Aviso de spoilers do final de Nárnia. Mas basicamente, vocês sabem como a Susan, ela é expulsa, né? Do mundo de Nárnia, enquanto a Lucy, ela consegue voltar junto com os irmãos e tal. Então nessa história, basicamente vai ser a história dessas duas irmãs. Os nomes delas vão ser mudados, mas elas vão ter basicamente a mesma história. Que durante a guerra elas são mandadas embora e daí elas acabam caindo nesse mundo. E vivem muitos anos, né? Nesse mundo mágico e tal. Mas aí no final elas são forçadas a voltar. E daí essas adultas, né? Porque elas passaram 20 anos nesse mundo mágico. Voltam num corpo de criança. E daí elas vão ter que se adaptar com essa dissonância. E enquanto uma das irmãs vai crescer querendo voltar pra esse mundo mágico. A outra irmã, ela vai tentar esquecer de tudo e focar na vida atual dela. Mas aí um dia a irmã mais nova, que é a que era obcegada com esse mundo mágico, desaparece. E daí a irmã mais velha vai ter que descobrir o que aconteceu. E se a irmã mais nova realmente voltou pro mundo mágico e tal. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma raiva, assim, eterna de Nárnia. Justamente pelo final. E justamente porque a Susan era a minha personagem preferida. E daí eu fiquei muito brava com o que aconteceu com ela no final, né? Talvez eu deva fazer um vídeo sobre isso, né? Tem muito pano pra manga pra ser discutido, né? Sobre o final de Nárnia. Mas esse livro parece que vai tratar de todas as coisas que me interessam de Nárnia mesmo. Que não é um mundo mágico, mas sim como é que essas crianças vão lidar voltando pro mundo real quando elas basicamente já são adultas. Porque elas viveram vários anos no mundo mágico, sabe? Daí toda essa dissonância entre o mundo real e o mundo mágico. E como a Susan, que nesse livro vai se chamar Filipa, se eu não me engano. Como ela se força a esquecer de todo esse mundo mágico pra focar no nosso mundo mundano e tal. E o que isso vai significar pra cada um dos personagens. Eu tô muito curiosa pra ver esse livro. E pra ver se as ideias da autora vão ser as mesmas ideias que eu tenho, né? Sobre Nárnia. Depois, um lançamento do dia 6 de novembro, que é Girls of Paper and Fire, da Natasha Gnão. Vai ser uma fantasia YA que vai contar a história de um reino que tem um rei malvado. E que a cada 10 anos esse rei escolhe 10 meninas pra se tornarem as suas concubinas. E todas essas meninas são da casta do papel, que é a casta mais pobre e discriminada desse reino. Mas aí, nesse ano em específico, o rei vai acabar escolhendo 11 meninas. E a nossa protagonista, é claro, é essa 11ª menina que acaba sendo escolhida contra a tradição de 10 meninas que viram as concubinas do rei. E aí a protagonista, obviamente, vai querer escapar e ter plano de vingança contra o rei malvado, etc. A gente já sabe, né? Desse plot básico. Mas a diferença desse livro é que a nossa protagonista vai acabar se apaixonando por uma outra menina que foi também escolhida pra ser uma das 11 concubinas dessa geração. E o último lançamento internacional de 2018, que eu quero falar, foi lançado no dia 28 de novembro. E se chama How Long Until Black Future Month, da N.K. Jameson. Essa vai ser a primeira coleção de contos da N.K. Jameson, que é a autora da série A Quinta Citação. Que é uma trilogia de fantasia barra ficção científica que basicamente ganhou todos os prêmios literários de fantasia barra ficção científica do mundo. A Editora Amor Branco tá lançando essa série agora. Então assim, vão ler. Aqui em citação, eu tô sempre falando desse livro aqui. E como eu me apaixonei pela N.K. Jameson depois dessa trilogia, né? Eu tô muito ansiosa pra ler esse novo livro dela. Eu não me dou muito bem com contos, vocês sabem. Mas eu já li outro conto da autora, que se chama The City Born Great. E foi um dos poucos contos que eu amei mesmo. Então eu espero, né? Pra variar, gostar de uma antologia de contos esse ano. Agora passando para os lançamentos nacionais. Começando com um livro que foi lançado, na verdade, em setembro. No dia 31 de setembro, que é o Alto da Maga Josefa, da Paula Silvieiro. Aparentemente esse livro já fez as rondas aí pelo Booktube Nacional, né? Um monte de Booktuber popular já fez resenha desse livro. Mas eu só fui descobrir ele agora, tipo, por muita sorte na Amazon, quando eu tava olhando outros livros aleatórios. Daí eu vi esse livro, achei interessante a capa, cliquei na sinopse e eu vi que basicamente é um livro paranormal. Como a gente tem lá fora, né? Mas com raízes culturais brasileiras, né? Porque vai contar a história de um caça-demônios que vai lutar contra vampiros, lobisomens, etc e tal, né? Espíritos malignos, tá, tá, tá. Mas tudo isso vai acontecer no Nordeste brasileiro. É um plot já meio batido lá fora, mas a diferença tá justamente nessa questão de que é um conceito já meio clichê, mas que vai ser transformado com o folclore brasileiro. Então eu tô muito curiosa pra ler esse livro. Depois, pulando para um lançamento de não-ficção que foi lançado no dia 5 de novembro, que é Feminismo é para Todos, da Bell Hooks. Esse lançamento tá basicamente ilustrando todos os lançamentos do novo selo da editora Record, que foi reaberto esse ano, né? Que é o selo que chama Rosa dos Tempos. Que é um selo que foi criado para lançar livros feministas. Então todo esse ano a editora foi lançando livros que são basicamente, assim, monumentos da literatura teórica feminista. Feminismo é para Todo Mundo, da Bell Hooks, eu acho que vai ser o último lançamento desse ano, né? Que é um livro muito conhecido no círculo feminista. É um livro considerado, assim, básico, né? Se você quer saber o básico do feminismo, principalmente do feminismo interseccional, é bom começar pela Bell Hooks. E, assim, não tem muito o que dizer sobre esse livro, né? Falar qualquer mais coisa dele já estaria entrando no campo de discussão teórica e tal. Mas, assim, para quem é interessado no assunto, né? Vão checar esse selo Rosa dos Tempos, porque eles estão com bastante lançamentos interessantes, principalmente para quem quer saber desse lado mais teórico do feminismo. Esses livros que são as bases, né, do movimento, vai ter bastante coisa que hoje em dia a gente não vai mais concordar mais com esses textos, sabe? Mas, mesmo assim, vai ter bastante coisa que ainda é interessante de ler sobre. E, do ponto de vista, né, da teoria e tal, esses textos que são os mais básicos e são os primeiros e tal, são importantes de serem lidos para a gente saber como que a discussão teve início, sabe? Para a gente saber como que era o início do movimento e como ele evoluiu até chegar nos temas e nas discussões que a gente tem hoje em dia. Depois, no dia 23 de novembro, foi lançado o Cloro, do Alexandre Vidal Ponto, que vai ser basicamente um livro contemporâneo que se passa em São Paulo e vai contar a história de um homem gay, mas que ele está no armário e esteve no armário durante toda a sua vida. Ele é casado, tem filho. É um autor. E esse livro, pelo sinal, precisa perceber que ele já é bastante inspirado pelo Machado de Assis, porque, assim como Memórias Póstumas de Brascubas, esse livro vai ter um defunto autor, ou seja, a história vai ser contada pelo protagonista depois que ele morreu. Só que vai contar a história de como o autor lidou com essa vida dupla dele, né? De um homem gay no armário, mas que em uma certa época da sua vida acaba se redescobrindo e daí vai ter que viver essa vida dupla de homem de família casado com filhos enquanto ele se encontra e se envolve com homens secretamente. A questão de personagem gay no armário, pipipi, papapó, não me interessa muito esses dias, eu já estou meio cansada dessa narrativa, mas a questão de misturar essa tradição do Machado de Assis, de Memórias Póstumas de Brascubas, que traz esse autor póstumo e tal, eu achei bem interessante, então eu estou curiosa para ver como o autor vai utilizar essa narrativa aqui e como que basicamente uma coisa que vem da literatura clássica brasileira vai ser atualizada como um protagonista que condiz mais com os nossos dias atuais brasileiros, sabe? E basicamente é isso. Ah, eu ainda coloquei na minha lista quando eu estava montando, né, o roteiro para esse vídeo, eu coloquei na lista o lançamento de dezembro nacional, que é o lançamento do novo livro do Haruki Murakami, que se chama O Assassinato do Comendador. Foi lançado no dia 6 de dezembro, e assim, eu coloquei esse livro aqui antes de ler o meu primeiro livro do autor, então eu ainda estava nesse negócio de nunca ter livro do Haruki Murakami, mas todo mundo fala dele, então eu achava que eu ia gostar, então eu já coloquei o livro na lista aqui, né, de lançamentos esperados, mas é agora que eu li o livro dele, um livro do autor, né, eu já, hum, talvez tenha abaixado muito a minha animação pelos próximos livros do autor, né, então não sei mais se ele conta como um lançamento esperado meu, mas assim, para quem gosta do Murakami, né, esse é o novo romance dele, que vai contar a história de um cara que ele é casado, mas que o seu casamento também na bad, e daí ele acaba sem querer encontrando um mundo paralelo, dentro de um quarto, sei lá, alguma coisa assim, e assim, se vocês querem saber mais sobre a minha opinião do Murakami, esperem pelos próximos vídeos de leitura, né, que é onde eu vou falar do que eu achei do livro dele, e é isso aí de lançamentos para o final de 2018, como eu falei, né, no final de ano, assim, a coisa é muito lenta, nunca tem muito livro interessante saindo, porque todas as editoras já estão se preparando para o próximo ano, né, e eu também estou começando a fazer a minha lista de lançamentos para 2019 já, e eu posso falar para vocês que, assim, tem bastante coisa muito interessante que vai sair, ou pelo menos no campo internacional, no campo internacional, assim, tem muito livro interessante saindo, e seguindo mais gente de literatura, que também faz listas de lançamentos anuais e tal, eu já ouvi dessas pessoas que 2019 vai ser o ano onde vai ter mais livro LGBT saindo, principalmente no campo YA, tem, tipo, mais de 90 livros LGBT YA que vão sair em 2019, então, assim, muita coisa interessante para nós, né, porém, no campo nacional a coisa não está, assim, muito bem, porque a gente está numa crise econômica no mercado literário muito forte, né, então eu não sei como as editoras brasileiras vão fazer em 2019, e espero que mesmo com a crise elas ainda lancem muitos livros interessantes, né, mas isso a gente só vai saber no próximo ano. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, todos os meus links estão na caixa de descrição, assim como os links de todos os livros que eu falei aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês no próximo. Tchau!